Salve galera! Vocês tem que entender que só eu vi Rapaziada, quem mais vence aqui mais dois Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o like Não esqueça de compartilhar com os amigos esse vídeo Demorou? Ih, tropa! Hoje eu tô aqui com rapaziada da mansão A minha namorada Nicole Savelinho Tutituta Olha o surra Olha o surra Tutituta Grêm solteiro Grêm solteira Grêm solteira E rapaziada, hoje eu vou dar cem reais Pra quem abaixar lá no fundo da piscina E adivinhar o que a tropa tá falando aqui em cima Entendeu? Mano, mas o bagulho é o seguinte Você vai ter que dar um cem reais mesmo Se não tem Se não tem Se não tem, eu vou trocar no dominar Meu pix é doze Ele sabe beberam 15 reais Eu paguei, mentira, eu paguei da maçã Sonho, de fogo Desde que jeito eu não vou pagar a nova Desde que boca Desde queijo pra ele pagar nós Nutituta Vai Uma pessoa vai decidir Eu vou decidir qual que vai ser a palavra Vai Dessa vez vai ser eu Tutic vai baixar você da fundo tuti A gente vai falar a palavra na orelha de cada um, bem embaixo, e o Tuti não pode escutar, depois na hora que ele abaixar, todo mundo fala junto, e a gente tem que saber qual é a palavra, entendeu? Vai, mergulha aí pra ele falar no presente, é melhor. Só aguarde, ó lá. Parece um sapo, ó. Parece um sapo aquele... Anota aí. Falei ele escutar, ó. O garrinho da ano é feio! O garrinho da ano é feio! O garrinho da ano é feio! Um, dois, três e... O gatinho da ano é feio! O garrinho da ano é feio! O garrinho da ano é feio! Olha a marca parecida! Quando o Dessinho que fala! Calma, calma! Calma, calma! Um garrinho da ano é feio! O gatinho da ano é feio! O gatinho da ano é feio! Agora é certo! O gatinho da ano é feio! É bom ensinar a cala dele aqui, ó! Oxi! Cuidado! Quem vai ser agora? Nicolini! 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 Mentira! 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 Eu vou mostrar pra vocês o cabelo da Nicolini A Nicolini, ela usa os produtos de... Mentira! Ai! Gente, o cabelo é da Jackie, viu? Você não é feio! Entendeu? Você não é feio e não é feio! Não é feio e não é feio! Tem uma câmera aqui! Vai, vai, vai! Um, dois, três e... O Isaac pegou a velha de noventa anos! E aí? Eita porra! O que que sai sorteada, bichinha? Ó! Eu vou bater no Isaac, viu? Oxi! O Isaac pegou a velha de noventa anos! A velha de noventa anos! É o velha da roxa! É a velha da roxa! É a velha da roxa! É a velha da roxa! A velha da roxa! É a velha da roxa! Mas deixa todo mundo falar junto, separado, vai falar todo mundo junto, pra não bagunçar! Amém, não vai não vai! B하다 eu vou acertar, eu vou acertar! sim não adiantaиче! vila o o eu vou acertar, 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 eu Tinha mulher tocando em você e você não me chamou? Nem vi. Ai, seu solso! Tinha mulher gritando no seu ouvido e você não me chamou? É meu mundo. Você tá me traindo? Com a velha de 90 anos. Você vai vir. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 1, 2, 3 e... O Paralelo é Pinto, me rebrou. Mas é possível, eu não escutei nada. Vocês vão falando. Eu falei pra você limpar o ouvido, mano. Gente, calma. O Paralelo é Pinto. Ele tava com o ouvido pra fora. Paralelo é Pinto? Paralelo é Pinto. O Paralelo é Pinto. O Paralelo é Pinto. O tio tinha muito cruzão. O Paralelo é Pinto que sangrou. No meu bolso? Não, vai de novo. O Paralelo é Pinto que... O Paralelo é Pinto que quebrou. O Paralelo é Pinto que chegou. Nossa, mano. É incrível, mano. É tudo parecido as palavras. Não é pra chegar. O garoto é até a hora, mano. 1, 2, 3 e... O Paralelo é Pinto que quebrou. Quebrou. Não, mas o que que você tá falando? Repete outra palavra. Vai, vai, vai. 1, 2, 3 e... Quebrou! Ai, eu ia falar a palavra inteira. Não sei. A última. Ele é ruim. Ele é ruim. Ele é ruim. Calma, é a última chance. Preste atenção. Galera, vamos falar de jeito. A última palavra. Vai, vai. 1, 2, 3 e... Não, tudo. É tudo, viu? Vai falar tudo desde o início. 1, 2, 3 e... O Paralelo é Pinto que quebrou. É, o Paralelo é Pinto que quebrou. É, o Paralelo é Pinto quebrou. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ó, pique jogador caro, entendeu? Naqueles piques. Vai, vai, vai. Arre Bata na Área. Arre Bata na Área. Abr barata na Área. Abre Bata na Área. Arre Bata na Área. Para a porra! Não mora, eu. Vai, vou morar eu. Enfio. Abra Bata na Área. Abra Bata na Área. Olha o menino. Arre Bata na Área. Arre Bata na Área. Eu nem estou ouvindo. Abrabaça na área. Abrabaça na área. Fala, Tute! Não, não, não. O bigode, o bigode. Toma! 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 Vem, chaveiro. Um, dois, três. E mergulhão! Chaveiro, mergulhão! Louça? Louça? Alucinações! Não, calma! Deixa eu ouvir o barulho da... Deixa eu ouvir o barulho da água. Vai! Um, dois, três e... Chaveiro! Chaveiro faz cagada! Toma! Chaveiro faz cagada! Não, não, não... Olha só! Não, não, não... Não, 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 não... Não, sem chaveirinho no começo. Não sei... Não sei... Dois, três e um... Chaveirinho encalhada! Chaveirinho encalhada! Não, 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 não! O gente, ele falou chaveirinho encalhada! A chaveira é o seguinte, ela até tem os pretendentes, mas os pretendentes ou é fiado ou não tem nada com nada. Mentira! Ou é de mentira! Ou é de mentira! Só tá encarado, só olhando pra cara dela. Deixa eu falar porque meu marido não deixa, porque ela não trabalha, ela quer saber de imagem. Vai, minha vez, minha vez. Vai, vai, vai. Ah, não! Ah, eu já sei então. Pode colocar isso na edição. Editor, coloca na edição. Sai amor! É o quê? Vocês já leram os livros? Não! Não! É o quê? 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 Você escutou? É o quê? Você escutou? Eu escutou. Você escutou? É o quê? Não, você fala besteira aí. Fala aí na câmera! Ela não sabe. O meu namorado tem sei lá quantos amantes. Ah, que verdade! 73 ali! 2, 2! Ei, você descobriu mais 5? Eu não quero mais cliquinho! Eu coloquei só 3, 83! Eu coloquei só 5, você descobriu! Falei, Clayson! Eu não sei, isso é verdade! Aparece o Clayson! 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 Molha o cabelo! Não, eu vou molhar o cabelo depois! Nossa, rapaziada! A vizinha vai reclamar que tá um barulho, vai vir tocar a campanha aqui depois! Mas a vizinha fica puta! A vizinha fica puta! A vizinha fica puta! Afrouxou, afrouxou! Acharam já a minha palavra! Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Clayson! Gente, eu acho que eu afundei muito! Eu fui muito lá embaixo! Eu vou ficar um pouco mais pra cima! 1, 2, 3 e... vai! Clayson! Clayson! Você ficou muito aqui em cima! Vai! Pode abaixar a máscara! Mas eu não tô! Vai! Você tá bravo! Vai! 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 2, 3 e... Clayson! Cabeça de Minecraft! Caralho! Mentira! Não é! Cabeça é redonda! Cabeça é redonda! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Manicraft! Cabeça de Manicraft! Cabeça de Manicraft! Pode assistir! Só pra fazer em feira! Toma de novo! Não! O que que você escutou? Cabeça de Manicraft! Vai! 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 1, 2, 3 e... Clayson! Cabeça de Manicraft! Tá! Porra! Só tô escutando Cabeça de Manicraft! A gente espera! A gente espera! Vai! A gente vai esperar! Só tô escutando Cabeça de Manicraft! Vai! Mergulha aí! Espera! Espera! Conta! 1, 2, 3 e... Clayson! Cabeça de Manicraft! Cabeça de Manicraft! É meu nome! Que nome difícil! Que nome difícil! Que engraçada! Ah! É meu nome! Ah! Ela fala a frase inteira! Clayson Cabeça de... Lindo! Mentira! Cabeça de Manicraft! Rapaziada! Ele não tem cabeça de Manicraft! Ele tem cabeça de Manicraft! Rapaziada! Espero que vocês tenham gostado! Deixe like! Compartilhe com os amigos! Não se esqueça de se inscrever no canal! É! Que ruim! Calma! 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 Calma!